Já está no ar uma nova plataforma de conteúdo audiovisual voltado à educação superior. A Eduplay foi lançada essa semana e segue a tendência do uso da internet como ferramenta de ensino. Quase 30 mil vídeos relacionados à pesquisa, ensino, saúde e cultura, com acesso gratuito, 24 horas por dia. O Eduplay pretende atrair universitários, professores e comunidade em geral, oferecendo material confiável, produzido por universidades e institutos federais. A plataforma também conta com arquivos de áudio e podcast, além de transmissões ao vivo, mas uma alternativa para caprichar nos estudos em tempos de pandemia. A educação não será mais a mesma. De um ajudante acessório, o mundo virtual se tornou um componente necessário e presente. Entre os diferenciais do Eduplay está a transmissão adaptativa, que permite que usuários com conexão de internet mais lenta possam acessar o conteúdo a partir da adaptação da qualidade do vídeo. Futuramente, a plataforma também vai integrar tecnologias capazes de gerar legendas e tradução em libras automaticamente. O Brasil tem 69 universidades federais, com mais de um milhão e meio de alunos, entre graduação e pós-graduação, e mais de 95 mil professores universitários. Além desse público, toda a sociedade poderá acessar o Eduplay sem restrição. A plataforma não gerou custos extras ao governo. Por ser um repositório de vídeos, ele desonera a instituição da necessidade de investir em equipamentos para armazenamento de conteúdo.